Era faltando pouquinha coisa para as 11, acabei de passar o riozinho lajeado, dá para dizer que digamos que eu estou quase na base, logo ali o Pico Paraná, nem parece que eu estava ali só há 3 horas atrás, 2 horas e meia atrás, girando, girando, esse aí é o famoso Ciririca, com as famosas tabelas de basquete gigantes, na verdade essas tabelas de basquete foram instaladas pela Coppel para refletir sinais de comunicação na frequência microondas, usados para comunicação entre a usina Parigô de Souza no litoral e o comando da Coppel aqui no Planalto. Esse daqui é o Itapiroca, não dá para ver porque na verdade eu estou bem na encosta dele, contornando a encosta. Ah sim, apesar de estarmos a 1.600 metros de altitude, hoje temos céu marciano, é isso mesmo.